Música Oi pessoal, tudo bom? Olha onde eu estou hoje, imersa no tema do Star Wars Eu estou em Orlando, no Hollywood Studios, no Galaxy Z A área totalmente dedicada ao filme Star Wars aqui na Disney São 14 hectares, é a maior área já dedicada a um tema na Disney E hoje a gente vai dar uma volta e eu vou te mostrar tudo o que tem por aqui Música Eles não têm armas, não tem armazenamento, não tem heróis A gente está em Batu, que é um planeta distante, localizado na fronteira do espaço selvagem Aqui é uma região desconhecida de outros sistemas estelares E é um lugar próspero e atualmente fica localizado o Black Spire Outpost É um porto para contrabandistas, aventureiros, comerciantes Ele serve de refúgio seguro para quem deseja evitar o alcance da primeira ordem Por isso que tem esse bando de naves estacionadas por aí Porque é o lugar onde eles deixam as naves, reparam, fazem comércio Por isso que aqui tem várias lojas com o tema do Star Wars também A região tem dois brinquedos super importantes Um ainda não foi inaugurado, vai ser inaugurado 5 de dezembro E o outro a gente vai visitar agora Outra experiência legal é montar o seu próprio robô No Droid Depot As crianças ou adultos podem escolher um robô da série R Ou da série BB para montar com as suas próprias peças É um controle remoto que depois vai controlar o robô Então ele emite algum som Custa 99 dólares e tem que marcar com antecedência A área tem 3 restaurantes, 8 lojas muito legais Com itens que só foram feitos para cá Além disso, também tem um programa que você pode fazer Que é construir o seu próprio sabre Custa 199 dólares e você tem que atender com um certo antecedente Aqui eles tem o Milk Stand Que é um quiosquinho que vende o Blue Milk ou Green Milk Que são uns suquinhos que são citados em um dos filmes O amarelo é meio cítrico, mais ou menos E o outro é meio do tifrins A atração mais popular Que é a que está aberta aqui, que tem as filas quilométricas É a Millennium Falcon Smugglers Run É o seguinte, o Chewbacca trouxe a Millennium Falcon para consertar aqui E aí o brinquedo se passa todo dentro da nave E quando você entra, você ganha um cartãozinho Porque algumas pessoas vão ser pilotos Outros vão ser os atiradores E outros vão ser os engenheiros E é isso que a gente vai ver agora Quem quiser tirar uma foto na mesa de xadrez da nave Você já corre pra lá porque é bem rapidinho a espera E ó, dentro do cartãozinho vai estar escrito com essa posição E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto